Iremos treinar agora bambuzinho, para praticar tipos de pinceladas mais soltas, que você nem precisa de desenho para desenvolver o trabalho. Então, vamos lá? Aqui que eu achei ele maravilhoso, eu gostei muito de trabalhar com ele para efeito de bambu. É um pincel da Tigre, o código 112, é o número 22. Então, eu vou fazer uns testes aqui no papel sulfite, para mostrar as possibilidades. Aqui eu tenho na paleta um corante, que eu aproveitei sobras aqui, só para fazer o teste, diluí um pouquinho com a água. Então, eu vou fazer aqui os exercícios. Bem legal para fazer os tronquinhos e as folhinhas. Olha que bacana! Se você for fazer dobras, dá para fazer dobrar. E com a pontinha desse mesmo pincel, pode vir fazendo alguns detalhes nos encontros aqui do bambu, e alguns risquinhos de bambuzinho mais fino. Só com esse pincel, já dá para fazer um trabalho fantástico. Então, a dica é você pegar papel sulfite, pode usar até a tinta para aquarela mesmo, para economizar os seus corantes cerâmicos, e faça bastante treino. Se você trabalhar com duas cores, também, já deixando mesclado, já consegue outro efeito, que é o que nós iremos trabalhar direto na cerâmica depois. Então, a dica é treinar. E aí E aí E aí E aí